Bom dia, Leste e Nordeste, Minas, sobe o som! Hã? Na hora boa, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste, com muita alegria e simplicidade pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral, a partir de agora você sabe, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste, eu e você somos parte desse timaço da informação, ó, o alto astral já está no ar, nós vamos juntos, misturados e abençoados, até por volta de 1,51 hoje, né? Não me abandone não, hein? Vem comigo! Terça-feira, 21 de junho, olha só, senhoras e senhores, meninos, meninas, adultos, crianças, tá indo embora o junho também, 21 de junho de 2022, já está no ar com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Ibituruna, mostrando senão. Vejamos! É esse prédio sensacional, né? O prédio da Açucareira, Companhia de Açúcar do Rio Doce, Lamonier, chama Cardo, por isso que deu o nome ao bairro Cardo lá, próximo ao Conjunto C. Olha, esse lugar é maravilhoso, né? É um patrimônio aqui, né? Patrimônio Histórico, Açucareira, eita, obrigado pela audiência aí, adjacência da Açucareira, ali tem Braúnas, é, tem J.R. Pérez, condomínios, é, sai no Sion, no Cardo, no CIR, no Universitário, Pedaço São Pedro, tá tudo nessa região aí, obrigado pela audiência, temperatura 29 graus, segundo o clima a tempo, muitas nuvens o dia todo, Lamonier, com abertura de sol, o que que é abertura de sol, Jarão? Hã? Abertura? O sol faz abertura também? Aqui não é abertura do BG, o sol vai fazer abertura, hoje eles estão falando aí no meio das nuvens, as nuvens saem da frente, o sol sai e abre e volta de novo pra se esconder, nesta edição você vai ver, vem comigo, vamos repercutir esse Lamonier gosta, vamos repercutir as operações desencadeadas nas regiões leste e nordeste de Minas, rapaz mata adolescente a facadas, foge pra Ipatinga, mas foi preso, foi preso pela polícia, vamos falar disso aqui, no Vale do Mucuri, homem é preso suspeito de assaltar a farmácia e distribuir dinheiro pra população? Não tá flutuando? Ah, que é isso, isso é tipo Robin Hood, Jarão? Aquele antigamente? Não, não pode isso não, hein? E o noticiário não, para por aí, tem esporte no BG, não me abandone, vem comigo.